Música Dentro da área, tirou a zaga da equipe de confiança, voltou com o Vito, vai pintar cruzamento de cabeça A bola passou lá à direita do arqueiro Genivaldo se perdendo para a linha de fundo Juiz deu tiro de canto, favorecendo para a equipe do Sergipe Cobras É pressão do time proletário Começa tudo de novo, Altemar toca na bola Camisa número 10 do time do Confiança devolveu para ele Vai pintar cruzamento de bola dentro de área Voltou, atenção, vai nascer o gol, bateu A bola passou sobre o gol do goleiro Ferreira No lance incrível do jogador da equipe do Confiança Cruzamento de bola dentro da área Aparecia o Gustavinho ali, mandando um petardo de canhota A bola realmente passou perto Você vai rever o lance aí, levantamento de bola dentro da área Gustavinho pegava ali com a perna canhota Esticada de bola, recebeu, não é impedimento não Dentro da área, atenção, vai bater Esticada, voltou aqui, Igor Trindade mandou direto Para fora E a galera fica na bronca com o Igor Trindade No lance incrível, em velocidade do time do Sergipe Proletário, Rafael Vila, toma frente Vai pintar cruzamento Preferiu fazer a fita De calcanhar Devolveu para o Ângelo Cruzamento em profundidade Ajeitou a pelota Tirou o zagueirão ali Participando pela Copa do Nordeste Você assinante acompanha aqui no Live FC Você vê que apenas um jogador lá na barreira, o Elton Vai pintar levantamento de bola dentro da área Levantamento foi feito Jogada ensaiada de cabeça na trave e voltou No momento que o Bandeirinha levantou o bastão Assinalando impedimento no gol da equipe do Confiança Numa jogada onde aconteceu duas bolas na trave Por último a bola sobrou para o Camisa 7 Jogador Jartel ali da equipe do Confiança Então aqui o Bandeirinha acabou evidentemente Assinalando ali o impedimento do ataque da equipe do Confiança Você vai rever o lance aí antes de Ribeiro comentar Primeiro cruzamento de bola dentro da área Jogada ensaiada Houve ali o toque de cabeça Bola bateu no travessão Na volta de novo no travessão E aí o arremate 19, Leandro Love no lugar do Elton Camisa 10 E vem o escanteiro É aqui levantamento de bola na área de cabeça Muito perto Essa bola passou portanto do Arqueiro Ferreira Você vê retornando aí o João Paulo Subiu bonito, cabeceou bonito A bola passou muito próximo Você vai rever o lance aí Cruzamento de bola dentro da área E ele, João Paulo, com o Espírito 6 minutos nesse segundo tempo Você vê que autoriza o juiz Mandou um direto e espalma O goleiro Gerivaldo Recebeu o jogador Marcelinho Marcelinho vai cruzar Cruzou, recebeu dentro da área Esticado, atenção, vai nascer O gol batendo É do confiança Júnior Timbom É ele O craque do jogo Camisa número 20 Você vê a vibração da torcida do time proletário Jogadores festejam Cruzamento dentro da área Júnior Timbom Cortou com a perna canhota E de direita Mandou a bola pro fundo do gol Júnior Timbom Sai comemorando Enquanto a torcida Faz a festa Beba com moderação Beba com moderação